Vamos ouvir, então, o professor Tejom, escritor, jornalista, publicitário, comentarista de agronegócio. Nossa, é tanto título. Músico também, compositor. Nossa, o professor Tejom aí, com certeza, quem tramita no meio do agronegócio sabe um pouco da história e conhece toda a autoridade que o professor Tejom tem para falar sobre a questão do agronegócio. Eu queria dar uma boa noite para o senhor, agradecer a sua presença e lhe perguntar, esse novo normal já começa também se refletindo nas feiras, nos relacionamentos de produzir e consumir alimentos? Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, muito prazer estar com vocês, secretário. Prazer enorme aí, parabéns aí pela... Difícil essa arte, hein? Da produção dos distintos interesses, né? Que missão pública não é fácil. Sandro está lá em Poços de Calda hoje. Gêneros, um prazer grande. E aí, gaúchos, né? Eu tenho um elo. A minha querida mãe adotiva, que me criou uma gaúcha aí de... Nascida no Morro do Canastra, numa colônia de alemães que tinha ali, em Canela. Então, eu tenho aí um vínculo maravilhoso com o Estado. Agora, o agronegócio, né? Ele, já na sua definição, lá nos anos 50, pelo professor Ray Goldberg, lá em Harvard, nos Estados Unidos, ele viu, olha, não tem mais possibilidade de você ter uma atividade agropecuária sem a ciência, a tecnologia que antecede, sem a semente. Por outro lado, também, a agroindústria, processadores, transporte, logística, eles não vivem, se não houver agropecuária, ele viu que era um sistema. Esse sistema ia desde a semente, do adubo, do fertilizante, da ciência que antecedia a agropecuária, passava pelos agricultores americanos e continuava no transporte, na logística, nas agroindústrias e até o consumidor final. Supermercados, loja de fast-food até o consumidor final. Então, essa é a visão, a visão integrada, quando falamos agribusiness, falamos desse sistema, não é? Então, eu queria parabenizar bastante aí o Emerson pela ideia de agrourbano, porque agronegócio é uma interação completa da atividade agrícola, da tecnologia, da ciência, né? E do mundo urbano. E nós temos aqui até o Sandro, que está lá na ponta, né? Numa onda agora, que como a gente não saiu mais de casa, eu não sei se isso é verdade, aí para o Kovac, para o Emerson, porque em casa a gente vai mexer na cozinha. E aí fica todo mundo meio também metido aí, a mestre de cozinha. A mulher não gosta, porque a gente só suja a cozinha mesmo, mas a gente tem que aprender. Tchau, tchau, tchau.